No vídeo de ontem eu falei que o novo caminho do XP ia chegar hoje às 8 horas da manhã Bom, agora são 9 e meia, 1 hora e meia depois E nada de ter chegado o novo caminho do XP Mas Lucas, da onde você tirou que o caminho do XP iria chegar 8 horas no dia de hoje? Então rapaziada, se vocês saírem aqui do Istanbul Guys Entrarem na Play Store e pesquisar Istanbul Guys Olha só, que interessante Aqui, vai estar aqui ó, ofertas, eventos e ofertas Soca só E aqui rapaziada, vai estar aqui ó, bem-vindo à jornada Istanbul Ganha XP, ganha XP e suba de nível e obtenha as recompensas Aí eles falam assim ó, atualização disponível? Cadê? Aqui eles estão falando ó, atualização disponível, mas não tem nenhuma atualização disponível não Aqui rapaziada, nesse aviso aqui Eles falaram que seria hoje às 8 horas Mas, infelizmente não chegou rapaziada, então O que nos resta é esperar de novo É claro que pode ser que ainda hoje chegue, tá rapaziada? O caminho do XP não foi cancelado, tá? Eles falaram que ia chegar hoje às 8 horas Mas eles podem ter tido algum tipo de problema E por esse motivo eles não conseguiram lançar, tá bom? Mas podem ficar tranquilo que pode ser que ainda hoje, se eles conseguirem chegar hoje Se eles não conseguirem chegar amanhã ou depois de amanhã Entendeu rapaziada? Mas quem viu o vídeo de ontem lembra que eles estavam falando aqui Que chegaria em tal horas E aí eu somei as horas pra saber em qual hora daria E aí eu vi que realmente daria exatamente as 8 horas da manhã do dia de hoje Tá bom rapaziada? Não é 8 horas da noite não, é 8 horas da manhã do dia de hoje Eu não entendo o porquê que tá demorando tanto pra eles lançar Era pra eles ter lançado na versão 0.65, se eu não me engano 66 por aí E cara, já passou mais de um mês e nada Nada, até agora nada Já veio a atualização que era pra ele ter vindo E ele não veio Então, eu não sei galera Se eles estão esperando Ou se eles tiveram algum tipo de problema Olha só, eu não confirmo nada rapaziada São apenas teorias do que eu tô falando Mas aí eu reforço aqui pra vocês Vocês acham que... Vocês acham não Na verdade tem uma pequena possibilidade de acontecer o que? De acabar chegando o novo caminho do XP Só com o novo Istanbul Pass Que vai ser o novo Istanbul Pass De versão 2.0 Por que que eles fariam isso, Lucas? Nossa, cliquei errado aqui Por que que eles fariam isso, Lucas? Por que? Fala pra mim, Lucas Fala pra mim Então rapaziada Eles teriam que lançar duas atualizações E... Mano Na Play Store Eles não lançam atualização só na Play Store Na verdade Eles lançam... Eles lançam atualização lá na Play Store E além da Play Store Eles lançam também na iOS Que é o pessoal que joga no iPhone Então eles tem que lançar duas vezes Imagina eles tendo que lançar a mesma atualização A mesma atualização quatro vezes, galera Não seria um negócio chato? Entende? Então eu acredito que por causa desse motivo Talvez... Talvez... Nossa... Que filha da mãe, mano Talvez por causa desse motivo Pode ser que demora Pode ser que demore Pra chegar a nova atualização do XP Tá, galera? Então Se não chegar hoje Se não chegar ainda hoje Muito provavelmente Vai chegar só... Quem foi que me derrubou? Foi esse cara aqui, não foi? Acho que foi, não foi? Nem sei Entendeu, galera? Então Se não chegar hoje É bem provável que chegue Só... No dia da atualização do caminho XP Que dia vai chegar, Lucas? A atualização do passe, na verdade Provavelmente deve ser lá na quinta-feira Se eu não me engano Na quinta-feira As oito horas da manhã também Não tenho certeza, galera Mas eu acho que é um negócio assim Tá? Então A dica que eu tenho pra vocês É... Fiquem ligados aqui no canal Ativem as notificações Porque assim que chegar Assim que acontecer alguma coisa Aqui nos tambugais Eu já vou vir correndo Atualizar vocês Beleza, galera? Mas lembrando O caminho do XP Não foi cancelado Beleza? Podem ficar tranquilos Que eles não foram cancelados Ele só apenas Foi adiado Só isso, só Só tá demorando Pra ser lançado Só Tá bom? Então Vamos lá, rapaziada Bora que esbora, mano Eu caí com Com o Gustavo 7 ali Mas eu não sei se é o oficial, cara Não sei se é o oficial, não Não dá nem pra saber Porque às vezes pode ser hacker Alguém que hackeou E colocou o mesmo nome que ele, né? E aí não tem como saber, rapaziada É duro, é duro MrBeast Disco Drop Aqui é só ficar invisível E ficar fugindo Aqui não precisa eliminar ninguém Porque mesmo que você consiga eliminar alguém Você pode acabar perdendo Você pode acabar levando o soco de alguém Boa É interessante não ficar parado também O Gustavo O Gustavo conseguiu se qualificar Vamos ver se ele se classificou Não, não classificou não Acho que não era ele não, rapaziada Não sei não Acho que não era ele não Boa, mano Boa Vamos jogar mais uma Mais uma aqui Na verdade é a última Agora já é a final, galera Valendo 25 gemas Bora, 15 Bora, bani, 15 Bora, bani, 15 Bora, vou jogar no mesmo modelo O mesmo modelo Só que agora, obviamente Eu tenho que jogar Eliminando E tomando cuidado também Para não ser eliminado, né Beleza Não vi se eu eliminei Não O cara conseguiu voltar Voltou de novo Nossa Que jogada, véi Que jogada Eu fui para aquele, rapaziada Achando Que Boa Eliminando aqui Boa Ganhamos Eu fui para aquele lá Achando que Tipo, ia dar Na mesma hora Eu já voltei, mano Que jogada linda, véi Que jogada linda Boa Que boa, rapaziada Já vamos aqui Voltar aqui Já vamos pegar um girinho diário Que nós temos hoje E eu vou correr pela Play Store Eu vou correr na Play Store Pela última vez Para ver se realmente lançou O novo caminho do XP Porque Lá na Play Store Presta atenção, rapaziada Lá na Play Store Eles falam uma coisa E aqui no Istanbul Guys Está outra Lá eles falam Que já tem uma atualização disponível Para o Istanbul Guys Então Eu não sei, cara Eu não sei se Nossa Já pensou Tem um soco Vem nada, mano Toda vez é isso Passa tudo do lado Mas não veio o soco Vamos lá na Play Store De novo E vamos ver Só que eu vou minimizar aqui Porque vai que Ele booka E já chegou a atualização Mas não aparece Está vendo, rapaziada Não aparece, mano O que deveria aparecer aqui Era Ah lá Aqui está escrito Atualização disponível Era para já ter atualização Aqui para a gente poder jogar Mas Não tem, cara Não tem Não tem, não tem, não tem Os outros eventos Os eventos que já chegaram Deixa eu até ver aqui O passe Porque Talvez Pode ser que Esse caminho do XP Chegue juntamente com o passe Pode ser Talvez Uma possibilidade Aqui, ó Um dia e vinte e dois Hoje é terça-feira Então Mais um dia Uma hora e trinta e oito Uma hora e trinta e oito É Vai chegar na quinta-feira mesmo Ó Quarta, quinta Isso Na quinta-feira mesmo Às oito horas, galera Então Vamos ter que esperar aí Mais dois dias Mais dois dias Né Mais dois dias de novo Para ver se chega Esse novo caminho do XP Se esse caminho do XP Não chegar daqui dois dias Eu acho que realmente Foi cancelado de verdade Porque A Scope Já está há um mês Tentando lançar isso daí E não conseguiu Então Eu acho que vai ser Bem complicado Né, rapaziada? O vídeo vai ficando por aqui E nós estamos juntos Não esquece Já deixa o teu like Se você for logo Já se inscreve E ativa as notificações Que eu sempre trago Avisos novos E fresquinhos aqui Para todos vocês Beleza, galera? É nóis